E aí família, tudo certo? Espero que sim! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Warzone Mobile E hoje trazendo para vocês informações referentes à próxima temporada 4 Que está previsto para chegar na próxima quarta-feira, dia 29, nova temporada Deve chegar por volta de 2 ou 3 da tarde junto com a nova atualização Que é o big apelete do jogo, tanto para Android como para iOS Nesse vídeo eu vou falar sobre o passo de batalha, mostrar algumas coisas E também focar no que realmente mais interessa, que é a melhoria e desempenho do jogo Mas antes de começar a falar sobre esses conteúdos, se você é novo no canal, chegou agora Cala aqui de paraquedas, se curtiu o conteúdo, se inscreve no canal, se curtiu o vídeo Deixe o likezão, ative o sininho para receber notificações Se você já é inscrito em TheMuchoGames, curtiu o vídeo, likezão E também dá uma olhadinha para ver o sininho está ativo para receber notificações Tá bom? Então, dito isso, agora vamos para o conteúdo Começando com o passe de batalha É galera, o SOP está de volta, do nada Não sei como ele ressuscitou Porque na campanha do código Modern Warfare 3, que é o código atual O SOP simplesmente vira estatística Vai de arrasta para cima Vira estampa de camisa, soldades eternas E do nada, Activision bota o cara no jogo Sim, ele vai estar lá no passe de batalha Junto com outros personagens, tá A Void, essa imagem que vocês estão vendo Hammer E também, né, outras coisas do passe de batalha Quatro armas vão estar nesse passe de batalha na próxima temporada Duas armas de início e duas armas de mid-season Só que tem um pequeno porém do Warzone Mobile Já fala Code Mobile Ó, tô fazendo conteúdo dos dois jogos Fica na cabeça Faz parte Mas o problema do Warzone Mobile é o seguinte As armas Elas não chegam ao mesmo tempo Da versão de console e PC do Warzone Modern Warfare 3 Às vezes ela vem na mid-season Às vezes vem na outra temporada As armas Eu vou citar aqui As quatro armas que vão chegar no game Mas, né, não garanto para vocês Que elas já vão estar presentes de cara no jogo na Season 4 Primeira arma é o retorno da lendária aclamada Kar98 Essa arma aqui fez um estrago no Warzone 1 Meus amigos, era o bicho Vai voltar, né A galera tá hypada pra caramba com a Kar98 O retorno dela Uma SMT A Superi 46 A Shotgun Também é essa Shotgun, meus amigos Fez, né Cara, essa Shotgun destruiu o Warzone A Galo 12 Vai se chamar Reclaim 18 Tá E por último Uma nova arma corpo a corpo A marreta Isso, o marretão Vou pegar minha marreta Então essas são as quatro armas Da próxima temporada 4 Duas Logo de início E mais duas na mid-season Perfeito? Outra coisa também que vai chegar na próxima temporada É uma collab com Gundam Pra quem não conhece Gundam Pra quem não conhece Gundam, né Gundam é uma série De ficção, robôs Lá do Japão É uma série aclamada por lá Os japoneses são apaixonados por esses robôs E pô, é da hora, mano Gundam é muito maneiro Quem não assistiu Nada a respeito Dá uma olhadinha aí Porque Gundam é É da hora, mano Muito maneiro Então vai chegar uma collab E vai ter os robôzões, né Os robôs do Gundam Dentro do Warzone, cara E também deve chegar Para o Warzone Mobile Essa collab É isso que eu falo Deveria ter no Code Mobile Não tem essas collabs No Code Mobile, cara Com certeza Se colocassem essas collabs Dessa da hora Meu amigo A galera ia ficar Raipada Pra caramba, mano Com certeza O Warzone tá fazendo Essas collabs aí Com muita frequência Toda season tem collab Praticamente E, cara E é sucesso, pô Fortnite faz Eles também estão fazendo A mesma coisa É a oferta e demanda, mano É o mercado Ah, mas aí Tira o realismo do jogo Do Code Militar É o mercado, mano É o mercado Os caras estão indo No mercado Estão acompanhando O que é tendência Para gerar lucro Bota coisa militar Beleza Mas também bota Coisa que a galera gosta As coisas viajadas As pessoas compram Não tem como É o mercado Tá bom? Então eles vão trazer Essa parceria aí Com o Gundam Para o jogo Agora, galera Vamos focar No que realmente Interessa Que é referente A parte de melhorias Do jogo Utimizações Entre outras coisas Estamos entusiasmados Por estar de volta Com todos vocês Hoje para o anúncio Da quarta temporada Do Warzone Mobile O lançamento Desta nova temporada Está chegando Na próxima semana Terça-feira Dia 28 Teremos novos modos Os conteúdos Atualizações Mas aos poucos Isso é muito Depois E depois Ele trabalha Com o streaming O jogo É via streaming Por isso que O Warzone Mobile Não é tão grande Em comparação Dos outros jogos Se você olhar No teu jogo Quem joga O Warzone Mobile Vai ver que é 9GB 10GB Se você pegar O mapa verdance Que é enorme Gigantesco O mapa de multiplayer Os personagens As armas Isso dá muito mais Que 10GB Então Essa questão do streaming Pode afetar Pode afetar O desempenho do jogo Você jogar E fica baixando Por isso que Você quando entra No lobby Fica prestando Mensagem carregando Porque o jogo Está recebendo o conteúdo E conforme você vai jogando Percebe-se que O jogo vai melhorando O desempenho Vai ficando melhor Graficamente Depois que você jogar Uma hora Duas horas O jogo fica mais Bonito Entre aspas Então esse é o stream O jogo vai recebendo Conteúdo Pô, isso pode Estar afetando O desempenho do jogo Se eles liberarem O download Ah, meu jogo Vai ficar 30GB Mas a gente vai poder Testar pra ver Se realmente É o stream Que está fazendo isso Ou se realmente O jogo é podre Nem adianta baixar Nem baixar Não funciona Então tem que fazer Esse teste Então eles vão Colocar aos poucos Essa questão de você Baixar recursos opcionais Mas vamos ver O que vai chegar Se vai chegar A mesma coisa interessante É coisa balela Que não influencia em nada Aqui também fala Sobre melhorias de shader E difíceis de stream Foi o que eu comentei Que o jogo trabalha Com isso Streaming Então eles vão melhorar A parte de stream E shader Correções de estabilidade De desempenho E mais movimentos finais E mais movimentos finais Esses movimentos finais Não é movimentação do jogo Pelo que eu entendi É a questão de finalização Que eles colocaram As finalizações Que eles liberaram A opção de você Escolher a finalização Ainda não são todas Está faltando Algumas E eles vão acrescentar mais E já tinham informado Isso na outra Atualização Na mid-season Pode ser que seja A movimentação Do jogo As coisas do Modern Warfare 3 Do Warzone Atual Mas Creio que seja Relacionado A finalização Teremos mais detalhes Sobre tudo isso Na próxima semana Junto com as notas Do patch E o lançamento Por enquanto Aqui está uma prévia De alguns conteúdos Que serão lançados Na próxima temporada Ou durante A próxima temporada O mapa Crash Que eu tinha comentado A imagem que vocês estão Vendo aí agora O Crash do Modern Warfare 2019 Eventos Modos E atualizações Apresentam Uma variedade De eventos químicos Vai ter Algumas bombas químicas No meio do mapa Alguns eventos Relacionados a químicos E tóxicos Que se materializam Em alguns modos Até pensei Quando eu vi o teaser Que seria o contrato De Nuke Pô, seria maneiro Se eles colocassem Esse evento de Nuke Igual tem no Warzone No mobile Só que Não vai rolar Aparentemente É... Atualizações De mapas E muito mais Ao longo da temporada Entraremos Em tudo isso Com muito mais detalhes Na atualização Da comunidade Do dia do lançamento Da quarta temporada Que é na terça-feira Já é 28 Mas por enquanto Aqui estão Alguns resumos Rápidos Do que você pode Esperar Experimentar Na próxima temporada Novas alterações Do mapas Verdance E Rebirth Quatro novos eventos Semanais Com recompensas Essas recompensas São bem interessantes Atualmente Coisas bem bacanas Só que Nem todo mundo consegue jogar Devido ao desempenho Do jogo Esse é o problema Loja de eventos Com novas recompensas Para ganhar Aqui né Modo Roleta Kiwi Streak E modo Battle Royale De compradores São dois novos modos Que vão colocar Um de Multiplay E um de Battle Royale Acredito Que seja assim né E também XP Booster No final da temporada Isso não tinha Então não estou começando A colocar agora né O boostzinho Para você Upar as coisas Dentro do jogo Arma Upar o passe Entre outras coisas Tá bom Então pessoal Essas são algumas informações Da próxima Season 4 Do jogo Foi o que eu falei O mais importante É a questão do Do desempenho Do jogo Como é que Ele vai se comportar Com esse novo update Principalmente Nos Android Tá bom Coloca nos comentários Como é que está O jogo de vocês Quem está jogando Como é que está O desempenho Tá Tamo junto Forte abraço Fique com Deus Valeu E é nóis